Olá pessoas, sejam bem-vindos ao resumo da segunda temporada de Dynasty, a nossa novela da Netflix. Então já se inscreve, já vai deixando o like e vamos embora começar o vídeo porque nessa série acontece muita coisa pra gente falar. Depois do incêndio e da morte da Crystal, o Blake sumiu por um mês e a Phelan é que teve que ficar cuidando das coisas na ausência dele. O tio do Liam, Max Van Kirk, vai comprar a Carrington Atlantic e ele já assinou os papéis, mas ele quer jantar com a Phelan. É claro que isso não ia ser só um simples jantar, então a Phelan chama uma acompanhante pra pegar o lugar dela. Só que o cara tem um ataque cardíaco e morre. A Phelan e o Michael estão noivos, só que a Aira Stone sabe de tudo o que aconteceu. E pra ficar quieta e não contar o que ela sabe, o Michael vai ter que trabalhar pra ela. Ele até consegue depois as provas que precisava, mas ele escolhe seguir trabalhando com ela e ganhando dinheiro. Anos atrás, a Kirby, filha do Anders, foi expulsa da mansão por ser acusada de colocar fogo no quarto da Phelan. Mas na verdade foi a Alexis que fez isso. Porque ela e o Anders tinham um caso e supostamente ela achou que a guria tinha escutado. Eles passaram só uma noite juntos, mas essa noite resultou no Steven, que é filho do Anders. Já que os problemas familiares nunca são resolvidos em particular, essa história é revelada no chá de bebê da Melissa. Que ao descobrir que o seu filho não vai ser um herdeiro Carrington, ela avisa que o bebê é do seu ginecologista. A venda da Carrington Atlantic é concluída e o Steven decide usar a sua parte do dinheiro em ações sociais. Então ele vai embora pro Paraguai. A Crystal Jennings vai até a mansão. Ela e a Crystal Flores se conheceram no hospital, ficaram amigas e deu a sua identidade pra ela. O Blake se apaixona pela nova Crystal e eles casam. Porque aqui a gente tem que fazer os negócios rápido, não tem essa de pensar muito. Quem pensa muito não age. Então é por isso que eles fazem as coisas assim na imprudência. Vocês se lembram do Hank Sullivan, né? A fraude aquela que a Alexis arrumou. Pois é, foi ele que colocou fogo no celeiro e ele pede dinheiro pra ela, pra não falar que ela tava envolvida nessa história toda. Ele tinha fugido com a Cláudia. E depois de conseguir o dinheiro, ele deixa o bebê dela na porta do trailer da Alexis. E a Cláudia depois acaba sendo presa porque ela confessa ter matado a Crystal. A família monta um lindo presépio de Natal. E a Alexis tira o menino Jesus da manjedoura e coloca o bebê. O Sam até cuida dessa criança no início. Mas eles decidem que o certo é deixar ele com a própria família. Então eles entregam pros avós. O Michael vai fazer uma entrega de antiguidades para a Van Kirk Industries. Mas dentro das antiguidades tinha droga. O Jeff se mete, vai atrás dele. Mas aí a polícia chega e na confusão pra fugir, o Jeff leva um tiro. Depois ele queria se vingar do Michael e conta toda a verdade pra Phelan. Aí ela acaba o noivado. A Crystal está grávida. Só que esse bebê pode ser do Mark, ex-marido dela. Eles se casaram muito jovens e ele jogava no time de futebol dos pais dela. Mas quando ele se recusou a perder um jogo de propósito, os pais dela acabaram com a carreira dele. E até incriminaram ele por fraude. Então ele e a Crystal precisaram se separar. A Alexis traz o cara pra mansão e o Blake já chama o Mac pra matar ele. Mas desiste da ideia quando descobre que ele é o pai da criança. Então não precisa matar o outro já que ele não é mais uma ameaça. Antes de ir embora, o Mark e a Crystal vão cavalgar. E a Alexis percebeu que ninguém gosta dela, que ela não é querida por ninguém e que todo mundo acha ela insuportável. Então ela resolve tentar suicídio. Só que na hora ela muda de ideia, ela mira na Crystal e acerta no Mark. Só que o cavalo se assusta com o barulho do tiro e ele foge. Mas a Crystal fica com o pé preso na cela e é arrastada. Vocês sabem que Dynasty é um remake de uma novela de 1981. Se vocês acham que Dynasty de agora tem alguns erros, umas coisas estranhas de continuidade. Por favor, assistam a cena da novela antiga. Cara, prestem atenção na parte da cela. Porque quando ela cai do cavalo, ela tá com os pés livres. Depois prende o esquerdo e no próximo corte prende o direito. Então é uma coisa horrorosa. Em questão de continuidade, a cena é uma desgraça. Procurem aí que vocês vão encontrar. Bom, a Crystal perde o bebê e o Mark morre. Só que aí o Blake acha que o Mac não obedeceu o cancelamento da ordem que ele deu. Então ele mata o cara. E o Anders joga o corpo no lago. O Steven liga pra Fallon de Paris pedindo ajuda. E ela e o Sam vão atrás dele. Só que ele não tá nada bem. Ele não consegue explicar certas coisas. Ele não sabe mais o que é verdade e o que não é. Ele diz que teve a ajuda de um tal de George lá pra resolver os problemas. E é um cara que ajudou ele a se recuperar. Só que esse George é um personagem de um livro. Então ele se convence que precisa de ajuda. E vai pra uma clínica de reabilitação em Paris. Aí ele termina com o Sam pra que ele possa seguir a vida. Só que foi tudo armação desse George aí pra acharem que ele tá doente. Na verdade ele é o Adam. Aquele bebê que foi sequestrado. E agora ele quer a vida que ele não teve. Ele acha que o Steven é muito ingrato. Porque ele tem tudo e quer se afastar da família. Mas agora o Adam vai pra casa. E quer pegar o que é dele por direito. O que sempre foi negado a ele a vida inteira. Porque ele não sabia quem era. Seis meses antes, quando saiu a reportagem sobre o desastre na mansão. A sua mãe avisou que o verdadeiro nome dele era Adam Carrington. E ele foi sequestrado pelo namorado dela. Então o Adam vai pra mansão. Fazem o exame de DNA. Que dá positivo. E a Phelan vai investigar o seu irmãozinho. Ele era médico. Mas perdeu a licença pra exercer medicina. Por roubar remédios. Quando questionado sobre isso. Ele diz que roubava os remédios. Porque a sua mãe sentia muita dor. Mas na verdade ele matou a mãe. Isso deixa a Alexis preocupada. Porque a presença do Adam comprova que o Hank era uma fraude. E o Adam já sabe tudo o que ela fez. Mas ele perdoa. E coloca a cabeça dela na lareira. Ninguém avisou esse rapaz que não se coloca a mãe no fogo. O Blake compra um time de futebol. E a Crystal compra um terreno pra construir o estádio com a ajuda da família dela. O Blake consegue a licença do Adam pra ele voltar a exercer medicina. E é contratado como médico-chefe do Atlânex. A publicação de um artigo prejudica a imagem da Phelan. Pra arrumar, ela resolve escrever uma biografia e compra a editora. A Kirby vai trabalhar com ela na Fanperial. Uma editora que vai se dedicar às mulheres. Mas chega um novo escritor. O Liam. Que escreveu um livro sobre a história deles. E voltam a ficar juntos. O Michael e o Jeff se unem contra o Blake pra tentar pegar todas as fraudes que ele faz. E colocar ele na cadeia. Mas o Jeff vai parar no hospital. Porque pintaram a sala dele. E o Adam envenenou a tinta. É um ótimo rapaz ele, né? Tem até licença médica. Olha que beleza. A Alexis vai fazer a reconstrução facial. E o Adam dá uma foto da Phelan como referência pra médica. E ficou um horror. Todos acharam esquisitíssimo. Aí ela decide mudar o rosto e ir embora pra Europa. Porque a atriz que faz a Alexis saiu da série. Então, né? Tinham que dar um jeito na personagem. E depois dessa reconstrução, quem passou a interpretar ela foi justamente a mesma atriz que faz a Phelan. A Elizabeth Gillis. Só que o problema é que a atriz usava os mesmos jeitos da Phelan pra fazer a Alexis. Depois, lá nos últimos episódios, no último, quando ela decide que vai embora. O jeito da atriz melhorou bastante. Apesar de ela não ter sobrancelha e de a peruca tá muito ruim naquela cabeça. Por que que ela não tem sobrancelha? Alguém me explica. A Laura, mãe do Liam, não gosta da Phelan e quer separar os dois. Então, ela inventa que tem um câncer terminal. O Adam conseguiu os exames falsos porque eles tiveram um caso. Mas essa mentira logo é descoberta. A Crystal leva o seu pai pra encontrar o Blake. E eles até fazem planos de negócios envolvendo apostas nos jogos do time. Mas o pai dela só finge. Porque, na verdade, eu acho que ele tá mentindo. Ele não quer fazer negócio e coisa nenhuma. E pra fazer isso das apostas, o Blake e a Crystal subornam uma vereadora. Uma vereadora, uma senadora, eu sei lá. Mas eles subornam a mulher. Só que o Michael tinha convencido ela de usar uma escuta. E aí o Blake vai preso por chantagem e coação. É claro que ele não fica na cadeia. Ele é Blake Carrington. Então ele paga a fiança e pede que a Phelan fique responsável pela parte dele do time até que as acusações sejam retiradas. Só que o problema é que quando ela começa a se dedicar aos negócios do pai, ela fica sem tempo pros negócios dela. A Crystal e o Blake fingem brigar pra todo mundo pensar que ele tá sozinho. Ele fecha a porta do carro na perna dela e ela diz que vai deixar ele. O que eles querem, na verdade, é incriminar o Michael pela ligação dele com a Eira Stone e fazer parecer que ele mentiu pro FBI. Com a agressão, a editora da Phelan fica prejudicada. Porque isso foi violência contra a mulher. E vai contra toda a proposta dela. E a situação vai ficando cada vez mais caótica. A médica diz ao Jeff que o veneno da tinta tóxica causa neurotoxicidade. Neurotoxicidade. Isso é mesmo. É bem ruim. Isso significa que as células do cérebro dele estão atacando umas às outras. E não tem tratamento. A Phelan descobre que o Liam teve um filho. Mas foi dado pra adoção e nunca mais ele ouviu falar nem da mãe e nem da criança. E ela conta que com 16 anos estava com a sua amiga Trixie, que morreu ao cair da escada. E o Andrews é que cuidou da situação. A Dominique, mãe do Jeff e da Monica, está de volta. Mas ela não presta. Já tem outra família. Ela não conta isso pros filhos. E na verdade ela só quer o dinheiro que o Blake está devendo. E o Blake diz que vai pagar. Mas pra isso ela precisa tirar o Jeff do pé dele. Só que o Jeff montou uma cena do crime pra incriminar o Adam pela morte dele. E a Dominique tinha se oferecido pra ajudar. Só que o Jeff colocou a abotoadura do Adam da cena. E ela tirou. Pra poder receber o dinheiro do Blake. Achando que tudo vai correr como planejado. O Jeff precisa sumir do mapa. Porque supostamente ele está morto. Então ele vai embora. E não conta pra ninguém a sua condição. O Andrews teve um infarto. E assim que ele se recupera, ele já quer voltar a servir os Carrington porque precisam dele. E o Sam e a Kirby dizem que sim, precisam. Mas não se importam com ele. O Sam quer gastar o dinheiro que ele ganhou com o divórcio. Então ele compra um hotel. Só que ele não entende nada de administração. E o Anders vai trabalhar com ele porque se demite da mansão. A Fallon descobre que o Blake e a Crystal mentiram. As acusações foram retiradas. E vai virar toda a história contra o Michael. Pra não perder dinheiro, ela vendeu a Vampirial pra Kirby por um dólar. Eu não entendo porque que ela vendeu. Eu entendo porque que ela vendeu por um dólar. Mas por que que ela iria perder alguma coisa se ela ficasse com a editora. Enfim. Ela vendeu a editora. Só que agora a Kirby não quer vender de volta pra ela. Porque a Kirby e o Michael estão juntos. E a Fallon disse pro Michael terminar com ela. Então traiu a sua amizade. Ela não vai vender de volta. O Liam sabe que o Adam não presta. Mas o Adam dá com um vaso na cabeça dele. E ele fica tonto e cai na piscina. Só que ninguém vê. E eu espero do fundo do meu coração que ele esteja vivo, feliz e saudável na próxima temporada. A Fallon tinha pedido o Liam em casamento no lago. Só que o anel caiu na água. E o Adam manda mergulhadores procurarem a aliança. Só que eles encontram dois corpos. Um deles é o cara que o Blake matou. E o outro é a Trixie. Que, desculpa, eu sei que a situação é delicada. Mas o corpo da Trixie ficou parecendo uma vassoura enrolada em saco plástico. Desculpa, ficou mal feito. Vamos acertar isso aí. Então este foi o resumo da segunda temporada. Se inscreve no canal. Ative as notificações. Deixe o like aqui embaixo pra eu saber que tu gostou do vídeo. E mande nos comentários o que vocês acharam desta temporada. Não esqueça que toda sexta-feira, sete e meia da noite, tem vídeo novo aqui no canal. Então já bota aí o seu despertador, tá? Pra vocês não esquecerem de vir aqui assistir os vídeos novos toda semana. Muito obrigada por ter assistido. E eu te vejo no próximo. Tchau! 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 Tchau!